O que é que tu deve, senhora? É... Mas... Caralho, então. Ele tá batendo foto minha aí pra tu ver. Tô vendo aí que batendo foto minha. Ele tá batendo foto minha aí, ele. Tá sendo gravado, tudo vai ficar acontecendo aí pro veículo. Deixa o cartão pro jeito, né? Bora, abre aí, por favor, parceiro. Só um momento que eu vou finalizar a foto aqui, tá? Não, eu quero sair do carro, eu quero sair do carro só aqui. Deixa eu sair agora. Fala aí pra lá. Ok, só um momento. Bata foto minha, eu ando ali batendo, eu ando batendo pra você e você a gente se conta. Beleza. Se você quiser fazer alguma coisa agora, você faz agora. Deixa eu fazer não, porque tu é roubado. Se você quiser, a gente faz agora, Quinto. Ei, tu? Sim. Se a mulher deixa aí, a gente faz. Posso parar? É, se já, mas só para, porra. Eu tô fazendo porra nenhuma com ele pra ele tá frescura, frescura, porra. Ai, nossa. Tô fazendo porra nenhuma com ele pra ele tá frescura e do caralho. Obrigado, obrigado. Obrigado, macho. Vamo pra mim? Vamo pra mim. Vamo pra mim. Vamo pra você pegar o do outro lado na sua casa. Beleza. O que não dá agora, velho? Poxa, tu tá falando que é doido, irmão? Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom assim. Tô fazendo porra nenhuma demanagem. É, eu falo que é correto. Ah, espera. Se ele vier porra, deixa ele cortar. Deixa ele cortar essa merda aí. Deixa ele cortar o se arrombado. Tá fixa aí. Tudo зрitando. Tipo, ou aabanza é uma demanagem. Tu é arrombado isso, não é arrombado limpo? Não. Não. Não, 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 não. Tô Обar de doido também, porra. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Acesse www.mesmerism.info Acesse www.mesmerism.info Acesse www.mesmerism.info A polícia vai falar o quê? Que eu tava indo entregar isso aqui... Você tem como falar lá embaixo? Nada, pô. Você é uma drogada, pô. Eu sou uma drogada? Você que nem é meu, garoto. Então abre aí. Da minha amiga que me mandou. Então abre. A droga é sua? Olha a brisa desse maluco. O maluco pediu o Uber. Tô parado, ó. Em frente aqui, ó. O relógio tá contando em tudo. E o maluco tá dormindo sentado ali. Numa brisa da porra, gente. Faz uns... Quase cinco minutos que eu tô ali, ó. E ele tá dormindo. Sentado. Ô brisa da porra. É, família. Pra você e o que a gente passa. Olha só a distância. A cliente tá no outro ponto lá, ó. Entendam? Não é muito movimento essa rua aqui. Sendo que nosso destino é pra esse caminho aqui, ó. Aí... Ela quer que eu faça o retorno lá embaixo. Pra pegar ela no outro ponto que ela podia atravessar. Não é cadeirante. Não é redonda nem nada. E deu aqui o ponto dela. E ela quer que eu faça o retorno. Eu morro de rir com esses motoristas de aplicativo, hein. Peguei o cara aqui agora. O passageiro aqui da Barra aqui pra Bangu. Aí viemos conversando. Ele pegou, falou que hoje pegou o Uber e mandou mensagem pro motorista. Pra ligar o ar-condicionado. Como era uma viagem longa, o motorista foi e aceitou. Quando chegou na... Aí estão sendo o pneu do carro estourou. Aí ele pegou, falou pro motorista deixar o carro ligado. E trocar o pneu. Que ele não ia ficar no calor, não. Aí o motorista foi e fez isso aí. Eu falei, ah, pelo amor de Deus. E o motorista aceitou? Ele aceitou. Eu falei, irmão, eu encerro a corrida, boto tu pra pegar outro carro. Se der algum problema no meu carro. Ele... Cara, não é nem maluco. Eu falei, não sou maluco. Tu é doido. Tu acha que eu vou deixar você dentro do meu carro ligado e eu me fudendo? Ele... Mas esse acidente aconteceu não é culpa minha. Eu falei, então, a culpa tua também não é minha não, filho. Acidente. Furou o pneu, irmão. E começou uma bate-boca. Menos uma estrela.